Hoje eu trouxe aqui oito filmes que estão lá no catálogo do Amazon Prime Video, que aí é pra todos os gostos, tá? Pra você que gosta de um drama mais de boas, até um drama sombrio, daqueles pesados. Tem terror trashzão, mas tem terror mais tradicional. Tem suspense, ó, daqueles dos bons, então se prepara pra anotar e pra maratonar aí também. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Curte, meus amigos, hoje pra mais oito dicas do que você pode ou não assistir lá no Amazon Prime Video. Sim, todos esses filmes estão por lá e aí cabe a você se você vai assisti-los ou não, mas tem coisa muito boa aqui. A começar por um filme, meu amigo, que é muito recente, 2023. Quando ele entrou no catálogo do Prime Video, eu falei, uai, esse filme já tá aqui, que é Air, a história por trás do logo. Filme dirigido pelo Ben Affleck, que vai ali pra década de 80, a Nike querendo se reinventar, querendo crescer no mercado, querendo ali, de certa forma, até revolucionar, né, o campo esportivo, a questão do marketing e, de fato, a gente sabe o quanto essa marca é poderosa, né, o quanto o Air Jordan é um negócio que até hoje, depois de muito tempo, tá por aí. Ainda é um produto que deixa o povo louco, que vende pra caramba, mas qual é a história por trás disso, né, da Nike, do Michael Jordan, quem foram os responsáveis, etc. Então tem muita história aí por trás. E aí você pode me falar, talvez, mas Lucas, eu não quero saber disso não. Lucas, eu não tô interessado nessa história. Você pode até não estar interessado. Mas o filme, ele é muito interessante e ele me surpreendeu, porque eu tava mais ou menos com essa mentalidade também, né. A direção do Ben Affleck conta bastante aqui. O elenco tá muito bem, não só o Ben Affleck tá aqui, num dos papéis principais, como o Matt Damon, né, os dois parceiraços aí. Chris Tucker tá aqui. Viola Davis tá sensacional no papel da mãe do Michael Jordan, como ela faz essa ponte, né, o filho dela, novinho, começo de carreira, sendo descoberto, depois se tornando essa lenda. E aí é impressionante, porque como a Nike, ela conseguiu virar o jogo e mexer culturalmente, a nível mundial, nessa coisa das marcas com o mundo esportivo, dos atletas, etc, etc, que acabou também influenciando várias e várias outras marcas aí. Então, assim, é muito interessante ver os pormenores, além de ser também um filme muito bem executado. Número 2, agora um filme completamente diferente do anterior. Eu já indiquei esse filme há muito tempo, em listas atrás, e agora quando eu vi que ele tava lá no catálogo do Prime Video, eu falei, eu preciso rever esse filme pra ontem, que é Turbo Kid, de 2015. Quem viu esse filme sabe, tá? Cara, é um filme muito simples, de baixo orçamento. Você vê ali que ele é um filme que não tem uma grande escala, né, aquela coisa orçamentária, que você fala, meu Deus, que baita produção. E é justamente aí que está a mágica desse filminho aqui, de Turbo Kid. É um filme de uma hora e meia, bem rápido. Se passa em um mundo pós-apocalíptico, a gente segue o The Kid, que é um rapaz, um jovem, aficionado por quadrinhos e tal, vive no mundo da lua e pensando em coisa de super-herói. Conhece uma menina que fica amigona dele e, claro, vão ter inimigos, vai ter um vilão aí tentando atrapalhar essa dinâmica e destruindo a paz desses dois. Eu não preciso nem adentrar muito mais a história, até porque é uma história muito simplista, mas o que importa nesse filme aqui é o mundo, são as referências. E as referências, elas são, assim, inúmeras. A ficção científica da década de 80, a trilha sonora maravilhosa em sintetizadores. Esse filme aqui, ele é uma versão de baixo orçamento de Mad Max. Pensa no Mad Max. Pois é, você tem lá, né, a Wasteland, você tem lá aquela, o cenário devastado, só que ao invés da galera ter caminhão, ter carro andando por aí, nesse mundo pós-apocalíptico, a galera anda de bike. Isso mesmo, bike. O que é uma coisa bastante coerente, porque se os recursos acabarem, a energia, o petróleo e coisa e tal, o que é uma coisa que a galera pode andar? De bike, é isso. E aqui a gente tem. E aí você pensa, né, tem essa vibe meio Mad Max, super-herói, anos 80, mas o filme, ele é muito violento. Ele é muito violento. Ele não poupa sangue, ele não poupa gore em alguns momentos, o que dá um tempero a mais a tudo isso. Eu gosto demais, tá, como eles pegam essa coisa, né, singela, e transforma em algo cheio de identidade, carisma, com personagens que você se preocupa com eles, que tem uns visuais ali bem legais, e como tudo aqui é bem feito, é bem produzido, tá? Esse filme aqui, eu acho que é 2015, talvez daqui mais uns 15 anos, ele se torne um clássico cult, ou alguma coisa desse tipo, tá? Mas eu gosto demais, acho um filme bem divertido. Número 3, um thriller sensacional Os Suspeitos, de 2013, dirigido por Denis Villeneuve, com Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, todos, um melhor do que o outro, né, um tá mais brabo, tá mais surtado do que o outro nesse filme aqui. Aqui você tem o personagem do Hugh Jackman, que a filhinha de 6 anos dele acabou de desaparecer, né, o pessoal acha que é sequestro e tal, uma amiguinha dela também foi, e aí começa o desespero do pai, da família, de ir atrás por conta própria, a polícia ajuda, não ajuda, ajuda, não ajuda, e os caras pressionando e sem respostas, e cada dia que passa, né, a coisa vai se tornando mais dramática, mais complicada, tem um personagem do Jake Gyllenhaal, que é um detetive, que você vê que o cara, né, tem ali os seus problemas, o personagem do Paul Dano, com certeza, né, um cara que você olha assim, você até tem receio, se eu puder apostar, foi esse personagem aqui, tá, o Paul Dano já fez muita coisa legal, mas esse personagem aqui, também ajudou ele a ganhar o papelzinho de charada lá no Batman, tá, e toda essa intriga, né, ela é intensificada, porque o filme, ele tem esse tom sombrio, soturno, aquela coisa meio fria, gelada, e você não sabe o que que pode acontecer, o final também, é um final deveras polêmico, que gera debate, né, depois que você assiste, ressaltado pela ótima direção do Denis Villeneuve, se você ama suspense, e nunca viu esse filme, por favor, assista. Número 4, Assassinato no Expresso Oriente, Lucas, você vai falar que é esse aí recente, do Kenneth Branagh, não sei o que, Johnny Depp, ó, tô falando da versão de 1974, dirigido por Sidney Lumet, baseado, claro, na obra de Agatha Christie, que é aquele clássico famoso, Who Done It, né, quem fez isso, o pessoal tá ali, num trem, cheio de gente, personagens diferentes, com perfis diferentes, né, e uma pessoa vai acabar falecendo, vai acabar batendo as botas. E aqui, claro, com um clássico detetive criado pela Agatha Christie, Hércule Poirot, feito pelo ator Albert Finney, e claro, naquela época, década de 70, também tinha um grande elenco, né, você tem Sean Connery, você tem Anthony Perkins, eu até gosto da versão mais recente, se eu não me engano, de 2017, acho legal, mas eu acho esse aqui mais charmoso, mais denso, aquela coisa, né, é, realmente, sabe aquele filme de mistério, que é bom, que é gostoso de assistir, esse tem, essa vibe assim, total. Simples, claustrofóbico, porque passa ali, né, todo, é dentro de um trem, onde a galera tá nessa situação, deveras peculiar, porque alguém ali fez um crime, quem será o culpado. Tenho certeza que muita gente ainda não viu esse clássico, tá aí, uma ótima oportunidade pra ver. Número 5, agora sim, um filme, um drama bem mais pesado, tá, eu, Christiane F., pois é, o clássico de 1981, tá lá no Amazon Prime Video também, é uma história baseada em fatos, em um livro lançado ali, no final da década de 70, né, fizeram um filme pouco tempo depois, cerca de 2, 3 anos depois, uma história triste, né, que se passa ali na Berlim, da década de 70, seguindo, Christiane, ou Christiane, chame como quiser, né, uma mocinha, que tava naquela, né, preciso ir pra balada, preciso ir pra uma casa de shows, e conhecer gente, tava naquilo, e aí passa a conhecer gente errada, a se envolver com, né, coisas pesadas, e dali a pouco, vira garota de programa, né, então, é aquele fundo do poço, né, tanto é que esse filme, cara, quando ele foi lançado, lá na década de 80, ele serviu como uma grande propaganda, né, de alerta, pros pais, em relação a adolescente, usando o caso, da Christiane real, né, que foi ela e outros dois jornalistas, que escreveram, a obra original, que foi best-seller, e vendeu pra caramba, e o filme, ele alavancou mais ainda, dessa história, servindo de grande alerta também, e é impressionante, como o Yuli Edel, que é o cineasta responsável pelo filme, ele consegue passar, essa crueza, do que tá acontecendo, sem ser aquela coisa, romântica, hollywoodiana, até porque, estamos falando, de uma produção alemã, então o filme, ele é bastante direto ali, em suas problemáticas, e lembrando, hein, David Bowie também tá aqui no elenco, inclusive, na história real, ele tem aí, né, a ver bastante com, a história da Christiane, do lance da casa de shows, como ela começou aí, no negócio do mundo e tal, enfim, é uma história, bastante complexa, um filme que não é pra todos, mas definitivamente, é bastante importante, e, merece ser assistido. Número 6, vem aqui do BR, Brazuca, Brasilzão, Skull, A Máscara de Ayangá, filme de terror brasileiro, lançado em 2020, dirigido por Capel Furman, e Armando Fonseca, é um filme que abraça, o gore, o sangue, o trash, o slasher, e feito daquela maneira, brasileira, criativa, trazendo várias referências, trazendo bastante, da cultura brasileira também, da vibe brasileira, e é um tipo de filme, que vamos lá, se você vai esperando, aspectos hollywoodianos, aquela coisa, muitas vezes ali, num padrão, às vezes quadrado, calma, estamos falando de um filme, que abraça conscientemente, o absurdo, e como eu disse agora há pouco, o trash também, aqui a gente tem, a lenda, de uma máscara, mística, que acaba indo para São Paulo, e parando, nas mãos, de pessoas, que podem fazer, coisas erradas, a grande questão, é que a gente sabe, que nessas histórias, as coisas acabam, saindo do controle, e que bom né, para o caso da ficção, quando sai para o controle, meu amigo, é o pandemônio, é o caos, é o bicho, vai correr solto, e mortes vão rolar, aí no meio do caminho, e rapaz, que mortes tá, tem momentos aqui, bastante inspirados, nesse sentido, lembrando né, muito do que é feito aqui, muito mesmo, é tudo, é feito prático, meu amigo, é feito prático ali, botado na mão, na massa, muita coisa legal né, o próprio vilão do filme, ele tem um esquema, meio escorpião ali, que ele bota um negócio, um facão, amarrado, nas vísceras dele ali, ele consegue atingir, as vítimas de longe, então assim, lembra do Turbo Kid, que eu falei, baixo orçamento e tal, criatividade, identidade, aqui é mais ou menos, a mesma coisa, tá, é uma experiência divertida, você entendendo, a proposta, com certeza, você vai curtir, sem contar, que é um filme também, papum, rápido, uma hora e meia, de duração, vai passar, você não vai nem ver, e eu te garanto, tem momentos ali, que eles falam, dane-se, chuta um pau, da barraca, e o negócio, o sangue, corre solto, penúltimo de hoje, falando em terror, vamos falar de um terror clássico, que eu vou encher o saco, até vocês assistirem, quem ainda não assistiu, o original, tá, tô falando de, Ringu, ou, Ring, o chamado, de 1998, produção japonesa, dirigido por Hideo Nakata, se você acha, que o chamado, hollywoodiano, é assustador, não sei o que, Samara, meu Deus do céu, e tal, o primeiro é legal, o primeiro, né, hollywoodiano ali, até que eu gosto, depois, meu Deus do céu, mas, aqui, o original de 98, é maravilhoso, a atmosfera, né, como as cenas, são construídas, estabelecidas, como aquela, lenda urbana, ela tem mais força, ela tem mais peso, nessa produção japonesa, aqui, e para lembrar, né, para quem esqueceu, basicamente, tem um vídeo, cheio de cenas, bizarras, né, aterrorizantes, ali, tal, e reza a lenda, que quem assistiu, diabo desse vídeo, vai receber um telefonema, com um prazo de validade, né, falando assim, ó, em tanto tempo, você vai morrer, e aí, salve-se quem puder, nesse caso, uma repórter, vai acabar assistindo, esse vídeo, e vai ter que, tentar salvar a sua vida, será que ela vai conseguir, será que ela vai ter, surpresinha, vamos descobrir, mas, prestem atenção, como esse filme, funciona, como ele, causa aquele gelo, na espinha, aquela estranheza, e bizarrice, desde a cena, de introdução dele, e o desenvolvimento, também, ele consegue, trazer cenas, e determinados, momentos, impactantes, tá, então, mais uma vez, se você ainda não viu, veja esse clássico, O último de hoje, é um filme, que eu fui ver, de maneira assim, largada, despretensioso, pra caramba mesmo, que chama, Shut In, ou Trancada, lançado em 2022, dirigido por, DJ Caruso, Lucas, é um DJ, que dirigiu o filme, não, o nome do cara, é DJ Caruso, inclusive, ele dirigiu, algumas coisas aí, tipo, aquele Paranóia, com Shia LaBeouf, que é, um suspense, legalzinho e tal, e esse aqui, é nessa mesma vibe, mais um aviso importante, bem grande aí, pra vocês, é um filme que vai mudar a sua vida? Não, vai revolucionar? Não, mas assim como eu, sentei, dei play ali, e acabei achando uma experiência interessante, eu acho que o filme, ele funciona, em vários momentos, e pela simplicidade dele também, basicamente, a gente segue uma mulher, que ela tem uma filhinha, novinha, 4, 5 anos, e um bebê, ali, se tiver um ano, o bebê é muito, né, ela tem o ex-companheiro dela, que é um cara, né, envolvido com coisa errada, e tal, barra pesada, que tem uns amigos, piores ainda, né, os caras tudo maluco, doente da cabeça mesmo, e aí, vão acontecer algumas confusões, que qual que é, o ponto mais importante, assim, do filme, digamos, ela acaba sendo presa, em um cômodo, na casa onde ela tá, né, a galera joga ela lá e tal, e os filhos dela, tão do lado de lá, e aí, com esse tanto de maluco, a solta, né, a mulher fica completamente desesperada, então, digamos que o argumento principal, é essa coisa dela, né, tentar, dar os direcionamentos ali, pra filhinha dela, criança, pra tentar proteger, os seus dois filhos, porque lembrando, hein, um é bebê, e como que ela vai conseguir sair, daquele lugar, quando parece que não vai ser muito fácil, tá, porque ela tá, mais uma vez, como vê aqui pro BR, o título, trancada, então, nessa questão, nesse dilema, nessa coisa do desespero, essa coisa meio, imediatista, que o filme cria, ele tem momentos interessantes, inclusive, ele tem a volta, de um ator, que tava sumido, aí, ator e diretor, né, que é o Vincent Gallo, é, que volta pra esse filme, né, e um personagem, assustador, a presença dele ali, é um negócio que incomoda, que deixa a gente ali, meu Deus, vai dar ruim, a qualquer momento, bem, é isso, meus amigos, mais oito dicas, mais oito opções, melhores dizendo, do que você pode assistir, lá no Amazon Prime Video, agora mesmo, você já chegou a ver, alguns desses filmes, quais são seus preferidos, ou então, melhor dizendo, né, aquela coisa, vai lá, assiste, pelo menos, as duas dessas opções, depois me conta aqui, o que vocês acharam, e se você ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho, para receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte, e eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido, os últimos vídeos do canal, estou aparecendo, bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube, não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.